Vamos falar de basquete. Cara, temos que falar do César e Franca Basquetebol, porque a equipe conseguiu mais um feito importante nesse final de semana. Foi a capital paulista e venceu o Pinheiros no ginásio dos caras por 85 a 77. E com a vitória segue invicto no campeonato. Mais uma vitória e mais, claro, um ponto de liderança para o César e Franca Basquetebol, que não sabe o que é perder até agora no campeonato brasileiro, o NBB. A baixa do time é a lesão do nosso querido Jonathan Luz, que nós comentamos semana passada, você havia ressaltado, Samuel Cinta, o quanto ele vinha fazendo bem ao time, entrando, contribuindo muito. E aí o time acabou sofrendo a lesão dele nessa partida e é um desfoque importante. Não se sabe ainda quando é que o Jonathan volta para as quadras, meu amigo. Pois é, lamentável, porque é um jogador, se não o mais regular até agora, na equipe do César e Franca Basquetebol, a gente destacava isso nessa temporada e vai fazer falta. E a equipe precisa ter peças que correspondam à altura para manter, não só durante um jogo, mas essa regularidade. É o mais importante de um atleta, você jogar bem todos os jogos, manter aquele equilíbrio. Com certeza, é o que ele faz, é o que o Jonathan realiza e o David Jackson também. O Scala também joga muitíssimo bem, é que o jogo às vezes não fica tão bom para o Scala, porque a marcação às vezes é muito forte em cima dele, porque os times sabem que ele é um excelente atirador dos três. Mas o David Jackson e o Jonathan Luz mantêm uma consistência muito grande, são jogadores mais fortes, mais altos até que o Santiago Scala, e com isso tem uma penetração e uma estabilidade muito grande no jogo do César e Franca. Foi o que aconteceu nessa partida, o César foi simplesmente 16x0 no primeiro quarto, ou seja, passou o rolo compressor em cima do Pinheiros na capital. Depois caiu um pouquinho, lógico, o time abre demais, aí dá um cansaço, sente um pouco, fica daquela coisa de, ah, já está praticamente garantido, diminuiu um pouco o ritmo. Mas voltou no final do jogo a converter as bolas e conseguiu esse resultado importante aí, de 85x77. Invicto, cara, é um time a ser batido realmente. Viu, Samuel Centra? Pois é, e vem competições importantes por aí, é claro, né, foco também na conquista de mais um título do NBB. Exatamente, NBB, Champions League, começa no mês que vem, a gente vai para Santiago, no Chile, não Santiago necessariamente, uma cidade próxima a Santiago, mas o jogo é no Chile, tem jogo depois para o lado do México, e depois a gente tem aqui fase de grupo aqui em Franca, recebendo as duas equipes que compõem o nosso grupo na Champions. São três rodadas, cada rodada na casa de um dos times que compõem o grupo. E a gente vai aqui rapidinho ouvir o Lucas Dias a respeito dessa partida que aconteceu ontem, aliás, no sábado, lá em São Paulo, e o Lucas Dias fala com a gente aqui. A gente é errado muito no segundo quarto, a gente não pode abrir uma diferença e relaxar, ou tomar umas decisões erradas, que é igual a gente tomou. Eu acho que o terceiro quarto nosso, a gente também errou algumas coisas, mas a gente meteu em foco, o nosso último quarto são mudanças para a zona, pressão, marcar essa, tirar eles um pouco da zona de conforto, eu acho que foi fundamental, a gente conseguiu ter essa transição rápida, com as bolas da escala, uma das minhas, a defesa que o Marília também fez, também entrou, os moleques entrando também, então acho que a gente está no caminho certo, cara, a gente tem muito a melhorar ainda, eu fazia duas semanas que eu não jogava, então, a gente está muito bem, hoje a gente teve a perda do Jono também, mas tenho certeza que vai se superar, e vai estar no jogo de União Coríntia em casa. Eu fiquei duas semanas sem jogar, eu tinha uma lesão lá no jogo da seleção, trabalhei bastante esses dias, e foi mesmo que eu treinei na quadra, eu estava ansioso, já faltou um pouco falta de ar, mas eu vou ganhar um ritmo, acho que a equipe está de parabéns, acho que a equipe me conseguiu colocar no jogo, como eu falei, é muito difícil você ficar quatro jogos sem jogar, e por um nível que está no NBB, cada jogo que passa vai aumentando, e a gente que é a primeira colocada, cada jogo que a gente tem uma decisão, então, eu estou tendo que botar o Renato 100% para ajudar a equipe no Maranhão. É isso aí, Lucas Dias voltando de contusão, duas semanas, quatro jogos fora, jogou bem, fez a diferença ontem. Está aí, o Franca no topo, dez vitórias e dez jogos, e o Flamengo com nove jogos, tendo oito vitórias e uma derrota, ou seja, o César e o Franca seguem no topo. Terceiro é o São Paulo, quarto é o Minas, nada de novo, são os quatro maiores times hoje no Brasil. O Corinthians segue na quinta posição. Lá embaixo, a gente tem o Pato Basquete, o Cerrado Basquete, o União e o Rio Claro, sendo os times que estão praticamente aí na parte bem inferior da tabela do campeonato do NBB, Samuel Sintra. Bacana. Mais alguma informação, Kinder? Não, meu amigo, só esses últimos detalhes aí, o Franca convertendo aí 14 de 42 bolas de três pontos, 33%, e também o número de assistências, 19, tendo 37 rebotes e nove bolas recuperadas, cometendo apenas dez erros durante toda a partida. Percentual muito bom o César e Franca na partida do Pinheiros. Dá para jogar melhor, como o Lucas Dias disse, caiu muito no segundo quarto, mas com certeza o time vai se reagrupar e vai melhorar aí nas próximas partidas. E o Samuel, fechamos por aqui. E o Samuel, fechamos por aqui.